A ferramenta Spotter, ele vem ao encontro da solução, traz essa oportunidade de melhoria do processo e os times realmente vão vendo na prática os resultados. É até um pré-requisito já da minha consultoria que o cliente contrate o Spotter, que aí eu sei que o meu trabalho e eu sei que o meu tempo vai ser muito mais aproveitado quando tem uma ferramenta igual o Spotter da Isart. Fala pessoal, meu nome é Robson, sou CEO da Sales Plan, trabalhamos com inteligência comercial. Hoje eu construo processos, trabalhamos muito em cima da base do Inside Sales e a minha história se mistura um pouco com a história da Isart. Eu em 2021 comecei como implementador, trabalhei, tive o prazer de trabalhar com o time da Isart. Avançamos para acompanhamento estratégico, vários clientes atendidos, mais de 60 projetos atendidos. E nesse tempo todo, o que eu mais vi e o que eu mais pratiquei foi que o Spotter, ele otimiza o processo, ele traz toda essa potência de dados para que o gestor, para que o time amadureça seu processo comercial. O que é muito importante. Muitos processos, eles ficam carentes de uma gestão mais efetiva e não sabem muito como resolver os problemas. Então, a ferramenta Spotter, ele vem ao encontro da solução, traz essa oportunidade de melhoria do processo e os times realmente vão vendo na prática os resultados. Posso dizer isso com certa clareza, porque em todos os meus processos, e a gente sabe, nós que estamos na área, que as dores são muito parecidas e o Spotter resolve a maioria, se não todas elas. Então, indico, sou fã da Isart e sempre que possível, é até um pré-requisito já da minha consultoria, que o cliente contrate o Spotter, que aí eu sei que o meu trabalho e eu sei que o meu tempo vai ser muito mais aproveitado quando tem uma ferramenta igual o Spotter da Isart.